Fotos e criatividade nos primeiros anúncios para a TV em Uberlândia. Vamos entender como se desenvolveram os anúncios televisivos na publicidade e propaganda da cidade. O santo dos achados e perdidos. Causos e verdades sobre o famoso São Longuinho. E no Papo Gerais desta semana, Celso Machado entrevista o professor universitário Eduardo Baide. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem sempre está só começando. A história de um santo muito solicitado por nós, brasileiros. Vamos entender agora quem foi São Longuinho e mostrar históricas curiosas de devoção ao santo dos achados e perdidos. Veja a seguir. É curioso quando a gente vê no Evangelho de São João, tem uma passagem clara quando Jesus estava crucificado. Aí foram pedir o corpo de Jesus. Então os soldados chegaram lá e viram que ele estava morto, mas para ter talvez confirmação, uma coisa assim, um dos soldados romanos teria dado uma estocada com a lança. Está no Evangelho, um dos soldados furou de um lado e saiu sangue e água. E é interessante que aí vem a história do Longuinho. Seria Longinus em latim que vem do Locimus em grego, que significa aquele que anda com a lança. Seria então um nome popular, mas significava o que anda com a lança. Esse rapaz, esse soldado, ele tinha problema de visão, que ficou enxergando na hora. Então ele teve um grande achado, né? Achou a sua visão, que era impossível na época, e se tornou então cristão. Achou, portanto, a salvação. Eu conheci o Sonunguin, eu era pequenininha. A minha mãe sempre chegava para a gente e falava assim, quando a gente vinha chorando, ah, perdi tal coisa, um brinquedo, uma coisa. Minha filha, faz o seguinte, é três palavrinhas. Você faz isso, pede, Sonunguin, Sonunguin. Faça com que apareça aquele objeto que eu estou procurando, que eu dou três pulinhos. E aí você esperava um pouquinho, saía procurando, achava. Uma lança tem referência, na Europa é muito comum com a lança, por causa da lança, que ele teria sido soldado, que furou Jesus com a lança, né? Agora aqui, entre nós, é lanterna, eu transformo, por causa do achado, né? A lâmpada de aladinho. Aí começa a misturar os folclores e as lendas, se mistura, né? Já tem até aqui um dicionário do folclore brasileiro, Luiz Tacâmara Cascudo. Muito famoso esse dicionário. E ele traz o Sonunguin. Ele diz que o Nordeste era o local, o local onde, na época que ele escreveu, era o lugar onde era mais difundida a devoção a Sonunguin. E, sobretudo, entre as crianças. As crianças que usavam esse recurso de correr a Sonunguin quando perdiam qualquer coisa, né? Minha mãe que me falou, porque ela falava que se eu perdesse alguma coisa era para eu dar uns três pulinhos, porque aí eu ia conseguir achar. Nós estávamos lá na fazenda e eu ajudando a minha cunhada a fazer... Matando porco, fazendo aquela coiseira. Aí a minha aliança caiu dentro da... Sabe aquela bica d'água que corre? Que caía assim e fazia aquele buracão lá, né? Aí a minha aliança caiu lá dentro. Aí eu já comecei a chorar. E todo mundo veio e aí não adianta procurar, porque aqui você não vai achar de jeito nenhum. Eu falei, vou. Aí eu peguei e pedi. Falei, Sonunguin, Sonunguin, leva a minha mão aonde que está a minha aliança. Que eu dou três pulinhos. Menina, com duas, três vezes que eu enfiei a mão lá, mas vinha até aqui assim, ó. Eu achei minha aliança. Uma vez eu perdi um travesseiro, daí ela pediu para eu dar os três pulinhos para eu tentar achar. Achei. Por muito tempo eu não tive curiosidade. Um dia eu estava conversando com uma pessoa ligada à teologia, aos estudos, e gosta muito dessas coisas. Eu disse assim, mas quem é esse longuinho? Aí começamos a buscar e descobrimos o que era. Aí eu digo, ai, as pessoas me perguntam assim, poxa, onde é que você acha essas coisas? Às vezes conversando eu fico curioso. De onde é que vem isso? Por que é que existe isso? Aí a gente vai buscando e vê. O povo não inventa as coisas assim à toa. Existe algum fundamento histórico e que sofre a roupagem da fantasia, da imaginação, que é típico nosso. Não existe ser humano sem fantasia, não existe ser humano sem imaginação, não existe ser humano sem busca do sagrado. Todos nós buscamos algum sagrado de alguma forma. A televisão e a forma como a sua chegada impactou na produção de publicidade e propaganda na cidade. A criatividade que antes ficava só na imaginação ganha imagens, movimentos e, mais adiante, cores. Com o colorido vieram também uma infinidade de recursos que potencializaram a produção da publicidade e propaganda. Em Uberlândia, não foi diferente. Talvez a primeira produtora que tem existido em Uberlândia era uma produtora que a gente falava de tabletop. O tabletop eram fotografias que eram refotografadas uma em cima da outra. Então, o anúncio era em cima de uma sequência de fotografias. E essa empresa se chamava Slig Jô. Mas existia uma limitação na época porque quem tinha câmera e ilha de edição era só a TV Triângulo. E você, para ter noção, você alugava por hora. Então, você chegava, ia filmar ou você tinha meio período para filmar uma imagem externa ou você ia fazer uma produção de estúdio que você tinha 50 minutos e nesses 50 minutos você tinha que produzir e editar o anúncio. E a TV Triângulo chegava a fazer 20, 25 anúncios por dia. Quando eu vim dirigir o primeiro filme eu não conhecia o Uberlândia. Eu não sabia qual era a produtora, independente e tal. E quando eu vim, a história engraçada que eu vou resumir eu já contei algumas vezes isso, mas vou falar de novo. Eu cheguei, era um filme com a Gloria Pires que a gente ia fazer para um shopping, na época era o Uber Shopping. E eu cheguei e fiquei procurando, né? Porque caminhão de luz, essa coisa toda de equipamento de cinema e tal. E quando eu fui ver, tinha um carro assim da TV Triângulo lá, uma caravã. E eu perguntei, você conhece o pessoal da produtora aqui e tal? Ele falou, não, é nós mesmo. Desse jeito, nós mesmo. Falei, e o equipamento está onde? E aí abriu a porta-malas da caravã assim, tinha uma câmera Matic que eu nunca tinha visto. E que ela não era, nem concorda, né? Você tinha que ter o... O motorista tinha que operar, dar o Play Rec, senão não gravava. Uma fitona assim que... Depois que o tempo encheu de barato essa fita aí. E dois pau de fogo, assim, aquela luz sem nada para gravar com matriz global. Então, você imagina. Eu fiquei assim... E hoje, assim, hoje eu agradeço, porque foi isso que me fez crescer como profissional, essa falta de recursos. Aqui, qualquer comercial que era feito, era feito em slide. Então, slide era feito na prancheta, a gente pegava e preparava na prancheta papel, desenhava ou aplicava imagens coloridas, aplicava texto, fotografava, fazia slide. Então, ia para a TV e os slides prontos. Esse foi um período que durou aí um bom tempo, até acabar a questão da obrigatoriedade do NTSC, do Pau-M. Aí, o governo liberou que você pudesse fazer captação em NT, inclusive as emissoras de televisão, e só na geração, quando ia para o ar, que ia em Pau-M. Aí, você já começou a ter mais equipamentos, começou a ter... Aí surgiu a TV Manchete, na época, com o ADO, que o ADO tinha um efeito que virava uma cena. Eu lembro que a nossa primeira ADO que nós fizemos, o Bernardo, foi com um cabo de vassoura, e que a gente girava ele, e dava um efeito interessante, coisa de Valdeir Bonas. Saí de Uberlândia, pegar um carro, e ir para Campinas, que tinha um equipamento, uma polegada, um ADO. Esse ADO era uma coisa, assim, louca. Fazia tudo, né? Imagens assim, mas XY só, né? Coisa que qualquer computador fazia. Então, pegava uma imagem, virava a página assim, e tinha outra imagem do outro lado, nossa, o cliente ficava louco. A gente andava quase mil quilômetros para fazer assim, só. Eu comecei a vivenciar e a conviver com a comunicação, que era aquele tempo que saía do nome reclame. Então, o hábito daquela época era falar, eu vou fazer um reclame. Então, isso aí passou, era a transição do reclame para a propaganda, para a comunicação. E uma das grandes experiências, dentre as que eu passei, foi no varejo, que era o grande articulador e o fomentador da TV, que começou aqui em Uberlândia nos anos 60, no final do ano 60. Antigamente, para gravar um comercial de varejo, um comercial de moz, por exemplo, era gravado ao vivo, né? É tudo no cenário normal. Então, na hora de gravar, abrir uma gaveta, por exemplo, se ela emperrava, gravava ela emperrada. Então, era complicado. Hoje, não. Você tem tudo em computação, que é bem feito. Os móveis hoje são todos feitos, tem trabalhado em 3D, a maioria deles em computação, imagens que já vem prontas, até do fabricante, né? Da indústria. Então, trabalha com qualidade muito melhor. Mas, naquele tempo, não se puxava. Já chegou o caso, no passado, que é interessante, na hora de gravar um guarda-roupa, na hora de puxar uma gaveta, ele chegou a cair, próximo do apresentador, porque ele estava gravando. Era ao vivo, aquilo lá não tinha como, né? Não tinha como cortar, não tinha esse recurso técnico. Tinha a oportunidade de participar de gravação de comercial com Pelé, com Lima Duarte, com o Agildo Ribeiro, com Chico Anísio. Eu gravei 32 comerciais no Rio, no Jardim Botânico, onde era antiga a produção da Globo. Nós íamos para lá toda terça-feira, aproveitávamos o cenário do Chico City, que era o programa dele, e a agência criou cada comercial característico com os personagens dele. Carlos Sarau, da Gastão, que é C1. Ai, olha só o que o seu Gastão comprou, enceradeira, liquidificador, batedeira, e tudo da melhor marca, da Arno. Aí, hein, Gastão? Fazendo compras, né? Por quê? Por quê? Todos dizem que você é famoso porque não gasta. Bom, não é isso. É que eu sou o controlado. Eu sou o controlado. Mas nem eu resisti às ofertas de Carlos Saraiva. Imagina, nem eu. Compre você também em Carlos Saraiva. Francamente, você gasta muito pouco. Direto agora. Bota aqui. Bota aqui. Senhora! Senhora! Pode mandar aí. Senhora, descobri. Descobri, senhora. Descobri o quê, caravieira? É um negócio melhor do que a ivaca. E qual é? Senhora, eu descobri que Carlos Saraiva vende produtos com os preços errados. Comprei três dúzias de televisores do Telefunken pela metade do preço, senhora. E trouxe aqui para Chico City para vender do meu jeito. Ah! Pelos meus cálculos, vou ganhar o quê? Uns 500 cruzeiros. Eu nem lhe dou resposta. Compre Telefunken em Carlos Saraiva e saia ganhando. A cultura que foi mudando, por exemplo, antigamente os próprios donos das agências, os sócios, é que eram os diretores dos filmes que essas agências faziam, entendeu? Então, a partir do momento que eles trouxeram um diretor de fora, a gente começou a ver a preocupação de ter um produtor, eu trazia um diretor de fotografia de fora, quer dizer, as profissões dentro da publicidade, do filme publicitário foram se formando ali, né? Foi uma fase, assim, esse boom mesmo, anos 90, foi o boom que o Berlândia, a gente ia nos festivais, por exemplo, de Ribeirão, eu cheguei a ganhar Galo de Ouro, Prata, Bronze, Grand Prix, três anos seguidos, eles chegarem pra nós e falaram, pô, se puderam não vir no próximo festival. Então, a gente, o Berlândia cresceu. Ó, essa aqui é o programa toda vez que eu saio com a minha namorada. Essa eu peguei na internet, só toca no domingo. É sempre o futebol. Telefone moderno. O Prêmio Tomor de Futebol Siqueira, ele foi criado em 2006 com o objetivo de desenvolver o mercado publicitário da área de cobertura da TV Integração. Ele visa valorizar os trabalhos mais criativos e assim tornar um intervalo comercial mais atrativo para o consumidor. A velocidade foi uma coisa assim, meteórica, né? Porque não faz muito tempo. Parece que foi ontem, né? Pra mim, convivi isso tudo aí, parece que foi ontem. Mas eu, toda a vida a criatividade existiu, os talentos já existem há muito e muito tempo. E com vocês, eu, Robert Val Taylor, abrindo o programa Cantinho da Saudade. Quem não aproveitar agora terá saudade dos preços de Carlos Saraiva. Carlos Saraiva vende a preços que deixarão saudades. Olá! Este nosso Papo Gerais de hoje não vai ser com uma figura grande. mas vai ser com uma grande figura. Eduardo Ubaide. Doutor Eduardo Ubaide, que satisfação te receber aqui, viu? O que conta, às vezes, nem só o tempo de vida da gente, mas o que a gente fez nesse tempo de vida, né? Você tem muitas histórias, né, Bernardo? De começar da sua família, né? Minha família está erradicada em Bernardo há muitos anos, né? E meu pai nasceu em Araguari, filho de libaneses, uma família de nove irmãos. Aí meu pai veio muito pobre pra cá e fundou a Casa Feliz. Perdão, não fundou, não. Ele comprou do antigo patrão dele. A Casa Feliz foi fundada em 1928 e meu pai comprou ela em 1934. Ela era a ponta de cidade. Florian Peixoto nem calçada não era. Eu lembro disso, eu era menino. E era acima, um quarteirão acima da linha da Mugiana. Terminava a cidade? É, nós morávamos depois da linha da Mugiana, né? Então a gente tinha até uma espécie assim de um certo... A gente não gostava muito de morar pra cima da linha do trem de ferro, não. Parecia que aí quem morava pra cima da linha do trem de ferro, não morava em Uberlândia. daria o trem de ferro pra baixo era Uberlândia, mas dali pra cima não era não. E anos e anos o ônibus de Itapuíama, né, parou lá, sabe? De manhã a hora que chegava e de tarde a hora que saía pra Itapuíama. Anos e anos ali era o centro do pessoal fazer as compras em volta, agenda alimentícia, corda, mercadoria de fazenda, ferramentaria em geral, lona, meu pai tinha de tudo, né? E você estudou aonde o primário? Nós estudamos eu estudei na escola da dona Antônia que já fechou há muitos anos e depois fui pro colégio estadual, pro museu. E quando nós saímos lá do colégio estadual em 1967, passamos todos pra Belo Horizonte. E chegamos lá, fizemos lá algumas coisinhas de preparação, mas todo mundo passou no vestibular da UFMG direto. Uns da arquitetura, outros na engenharia elétrica, outros na engenharia civil como eu, na medicina, o Paulo Carrara Arantes passou na arquitetura, né? Eu fiquei em Belo Horizonte uns nove anos, estudei lá, formei, trabalhei um pouco. O que você trabalhou lá? Eu falei, eu trabalhava com estradas, com pavimentação. Aí eu voltei pro Uberlândia porque eu gostava muito daqui, minha família, né? Tava toda aqui e fundei uma empresa de engenharia. A Progesto, não? Eu, o Márcio, o Zé Augusto e o Paulo de Freitas, arquiteto. Era uma das primeiras empresas de engenharia que teve aqui no Uberlândia, né? Acabamos desfazendo a sociedade e eu logo fui trabalhar com a Araguaia, Araguaia Engenharia. Era um consórcio Gama Araguaia na época, em 77. Foi o primeiro empregador deles, o primeiro engenheiro deles. E o primeiro serviço interessante que nós fizemos em julho de 77 foi o asfaltamento da Vida Fospena. Nós começamos na Praça Antiga da Prefeitura e terminamos ali no Terminal Central em três dias, sexta, sábado e domingo. Trabalhando dia e noite, recapeando a Fonsu Pena. E aquele asfalto que tá lá é o mesmo, não foi trocado até hoje. Era a época do assalto bom. Ah, época do assalto bom. Tinha cimento, tinha um traço bom, né? Hoje em dia... E depois da Araguaia? Depois da Araguaia aí eu fundei a minha própria empresa, de Negocio de 81 pra cá. Fiquei 23 anos com a empresa de engenharia, mas nunca deixei de dar aula na escola, na universidade. Eu fui convidado pelo Márcio pra dar aula na universidade e eu era professor de 20 horas. E hoje eu estou dedicação exclusiva na escola de engenharia, sabe? E o cajubá na sua vida? O cajubá, tem umas histórias do cajubá, viu só, engraçado. Eu fui eleito presidente do cajubá em 82. Quantos anos você tinha nessa época? 30 e pouquinho, né? Meu pai tinha morrido em maio de 82. E eu fui eleito presidente do cajubá em 82. E a disputa lá no cajubá foi assim. Tinha umas 3 ou 4 chapas, se não me engano, na época, e a minha votação superou todas as outras somadas. Isso foi em fevereiro ou março, não sei. E era em ano de eleição. Aí, rapaz, eu fiquei assim com fama de bom de voto. Bom de voto. Bom, quando chegou em setembro, ia ter eleição pra prefeito de Uberlândia. Em 82. Me chamaram pra uma reunião lá no Nacional Express, num sábado de manhã. Cheguei lá, tava todos esses que você falou aí do lado do seu vigílio, né? O seu vigílio de Galácio, o Pedro Agostinho, o Homero Santos, o Pózio, o Fábio Pózio. O Gladysen Guerra. O Gladysen, o... Ah, e tinha uma meia dúzia lá. Eu sei que esse povo, eles me pressionando pra ser vice-prefeito, aí o meu pai tinha morrido, eu era muito menino, muito inexperiente, e eu levei e sossurrei o meu sogro. Sou réu o dono da HITS, né? Falei, só o senhor, só vai comigo lá, porque esse povo vai me pressionar e eu não posso aceitar isso, não. Aí ele foi e falou, não, o Bodin não vai querer aceitar isso, não. Bodin é meu apelido, você sabe? Aí ele vai poder mexer com isso, não. E uma das condições que eu casei com a minha mulher, ela falou assim, você não mexe com política, não. Se você for mexer, eu não vou casar com você, não. Eu já tinha prometido, né? Aí eu acabei recusando aquilo, lá pra mim foi a maior sorte, porque o Zaire deu um baile nesse povo, hein? Ganhou de todo mundo junto e mais alguma coisa ainda, né? Aí foi bom, foi a minha última aventurança política da minha vida. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos voltar no próximo programa com a segunda parte do nosso Papo Gerais com Eduardo Baide. Até lá. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiodentensempre.com.br Ou envie as suas sugestões pelo e-mail close.com.br E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar Gente servindo gente Incentivo Lei Estadual de Incentiva à Cultura de Minas Gerais